Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá bom Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável É muito luxúria Nata suave, final de semana Tirando um anate bacana Doura balada, soco as gata E o Mike desacreditava Nata bombom, alma excelente Pra mim não acompanha a gente É luxúria, sucesso, sucesso pra cima Girando o modão Tirando o olhar Parado no tempo não posso ficar Girava o volante do gol Fiz a mão, adorava o girar o volante do gabar Gira a catarca De um Puma Dias Enrola o carro de uma banquete Joga o pacote sem embolado Na mesa que a bandida não resiste Gira a postada e gira a comentário Gira a postada e gira a comentário Gira a postada e gira a comentário Gira a postada e gira a postada Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Obede pros recalcados Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo Com um brinde pra todos os recalcados Vamos dar luxúria A culpa é de Ricardo e Rafael Mora A culpa é de Ricardo e Rafael Mora Tchau.